Bom pessoal, a aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o gênero textual resenha. O que é um gênero textual? Pensam comigo. Qual a importância do gênero textual para a sociedade? Quais as características dos gêneros textuais? Nós sabemos que existem inúmeros e inúmeros gêneros textuais na sociedade. Temos aqueles gêneros textuais mais clássicos, como romance, conto, poesia, poema. E temos também os gêneros textuais mais atuais, que são mais envolvidos diante de toda a sociedade. Como, por exemplo, nós podemos perceber carta, podemos perceber bilhete, convite. Tudo isso é gênero textual. A importância que ele se tem na nossa sociedade. É importante você diferenciar, perceber as características peculiares de cada gênero textual. Por exemplo, hoje nós iremos abordar o gênero textual resenha. Temos aqui algumas características importantes do gênero textual resenha. Informar e expressar uma opinião. O resenhista, que é aquela pessoa que faz a resenha, através desse gênero vai informar e expressar a sua opinião sobre determinado assunto. Pode ser um assunto envolvendo um livro, pode ser um assunto envolvendo um filme, pode ser um assunto envolvendo um próprio romance, um conto. Então, a importância é informar e expressar a sua opinião. Quanto à organização, à estrutura do gênero, ele pode ser classificado de quatro formas. Apresentação, desenvolvimento, conclusão e elementos para textuais. Aliás, praticamente quase todos os gêneros textuais têm essa característica. Quase todos os textos apresentam essas características. A primeira apresentação, ele vai apresentar do que ele está falando, qual o assunto que ele está trabalhando, qual o assunto que ele está abordando, qual o livro, qual o romance, qual o filme. Ele vai abordar logo de início a apresentação. Em seguida, vem o desenvolvimento. O desenvolvimento se divide em quatro partes. As informações, o resumo, a opinião, os argumentos. Isso é que é importante, porque dentro do texto são necessárias as informações, para que o leitor consiga entender de que está tratando o assunto. Dentro do desenvolvimento há também o resumo. Um pequeno texto, um pequeno texto que o resenhista vai desenvolver no desenvolvimento, falando justamente de determinado texto. Então, ele vai resumir. Então, esse resumo sobre o assunto que ele está trabalhando, ele vai colocar no desenvolvimento. Opinião. É a opinião que o resenhista. Ele, dentro do desenvolvimento, vai ter essa opinião. Ele vai pôr o seu ponto de vista. Vai colocar o seu ponto de vista. E, além dessas três informações resumam opinião, nós temos argumentos. Outra ação também importante na resenha. Ele vai argumentar. Argumentos prós, argumentos contras. Que ele vai colocar os seus pontos positivos, sobre determinado assunto nessa resenha, os seus pontos negativos. Isso aqui é importante, que é uma das características fundamentais para a resenha. Principalmente, opinião e argumentos. E, para fechar, os elementos para textuais. Professor, o que são esses elementos para textuais? São as informações necessárias de determinado livro, obra, filme, que está sendo trabalhado, que está sendo abordado. Por exemplo, a informação sobre o autor, a informação sobre a quantidade de páginas do livro. Todas as informações envolvidas nesse livro, nesse texto que está sendo trabalhado. Lembre-se de quê? Você vai encontrar resenha que não segue essa sequência. Pode acontecer de ter apresentação em seguida do desenvolvimento. Pode. Isso vai depender de cada texto. Mas, isso aqui é uma classificação para a resenha, quanto a sua estrutura. Portanto, ela se divide em apresentação, desenvolvimento, conclusão e elementos para textuais. Isso aqui é importante para você conseguir desenvolver, compreender e entender a resenha. Lembre-se de quê? A leitura é fundamental para a compreensão dos gêneros textuais. Ler, entender, compreender, perceber os argumentos favoráveis ou desfavoráveis sobre determinado assunto. Tudo isso vai ajudar você a entender e a compreender o texto. Quais elementos estão fazendo referência dentro do texto. Quais expressões têm relação com o que foi dito anteriormente dentro do texto. É importante você entender esse texto de uma forma geral, de uma forma global. Certo? Desde o início, meio e fim. Hoje, nós trabalhamos essas características do gênero do texto à resenha. Vou passar uma atividade para vocês sobre esse gênero e postarei na sala de aula virtual. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a compreensão de todos. Voltaremos em outro momento, em outra aula, para fazer as correções. Agradeço a oportunidade. Ficam com Deus. Obrigado. Obrigado.